A abenção começa a sabatina em Cidade Jardim, Dona Hunter, Joy of Heart, essa é a melhor, cabeça, pescoço, meio corpo, corpo inteiro, Malibu Dream, tomou a segunda, Dona Hunter é terceiro, Oriza em quarto, Gospi corre em quinta, buscando o quarto, depois Glamorama, longe em último, Deep Troop, vamos para o final da reta, num trem ligeirinho para a enturmação, Joy of Heart, a ponteira dos novecentos metros, teme o corpo para Dona Hunter, enquanto Malibu Dream vai no terceiro lugar, em quarto aparece Oriza, em quinto vai por dentro, a número cinco, Gospi, são as cinco primeiras, Glamorama empurrada em sexto, último Deep Troop, seiscentos e cinquenta metros de nais, Joy of Heart, Dona Hunter, depois Malibu Dream, a seguir aparece por dentro, Oriza, depois corre a Gospi, as cinco primeiras, se comportam a curva de chegada, e entram pela gara final, Joy of Heart, Dona Hunter, Dona Hunter carregando pelo lado de fora, Malibu Dream vai em terceiro, atacada e dominada, agora pela Oriza, Oriza carrega lá por dentro, agora Dona Hunter dominou, Oriza carrega por fora, vem buscar o primeiro lugar, Malibu Dream vai no terceiro, cruzado, Zé, Dona Hunter da ponte, avança, Oriza pelo lado de fora, lá por dentro, Dona Hunter, cabeça e pescoço de vantagem, o Agua Binta vai se aguentando na frente, e meio corpo para a Oriza, em segundo, agora vai embora Dona Hunter, um corpo, dois para a Oriza, cruzão a faixa, final terceiro, Malibu Dream, está aí o resultado do páreo de abertura. Vitória de Dona Hunter, paga dois reais a dupla três meia, cinco e oitenta, e a trifeta mais de quarenta e seis, boa tarde Jair Bala. Boa tarde Casera, um ótimo trabalho para você, e por falar em ótimo, condução príncipesca do Wagner Leal, mais uma né.